E olha gente, mais dois homens e o foram presos suspeitos de envolvimento na morte da jovem de 18 anos num apartamento no bairro São João, em Prudente. Outros dois já haviam sido presos em flagrante no último sábado. Com a prisão dos quatro suspeitos, a Polícia Civil dá como encerrada a apuração do caso. Um deles foi o motorista que dirigia o carro usado durante o crime. Já o outro seria o olheiro, que tinha a função então de manter o portão do prédio aberto para facilitar a fuga dos comparsas responsáveis pela execução da vítima. O assassinato da jovem ocorreu horas depois que o ex-namorado dela tinha sido morto a golpes de capacete. A Polícia Civil contou pra gente que os quatro suspeitos do crime acreditavam que a moça havia armado uma emboscada para o ex-namorado.